Olha o Stachon, agora. Quê? MEUUUUU... AAAAAAAH! Tiffany, Tiffany. É uma pessoa que a gente conhece. Tiffany. Cadê a Pandora? O que falaram pra você ontem, que você tinha que fazer o quê? Eu não lembro o que eu falei ontem. Falou pra você que você tinha de não sei aonde? Você viu, você viu? Tô indo embora. Regi, olha, olha o Insta. Meu Deus! Ele bateu na sua filha. Ele bateu na... Tu bateu na minha filha, maluco? Vem cá que eu vou te rasgar Vem cá que eu vou te rasgar Vem cá que eu vou te rasgar fila da É, tá rindo né Fila da puta Tá rindo né, toma Espirrou né Fila da mãe Chuta ele Chuta ele filho, aproveita que tá no chão Ô, pega a visão Já viu o estacom? Aham, aham E é fake? Já clicou no perfil? Não, não, igual sim Eu tô em choque Eu tô em choque Eu também, eu tô passada com Adivinha quem ele tá seguindo Quem ele tá seguindo? A lua Meu Deus E ela não segue ele Ai, esse panda Ele não muda né Tudo muda, mas ele não muda nunca Eu tinha que ele não viu isso ainda Eu acho Não, pan lua é real né Já dizia né Outras línguas O que que ele veio fazer aqui Não sei, por isso que eu queria encontrar Porque ver a filha não é né Que ele podia ter procurado por Pandora Nem isso ele procurou né Nem pra seguir a filha Nem pra seguir a filha Agora eu segui a voz de Mel né Filho Inclusive a lua que você já ficou Inclusive você segue essa Não, ó Eu só sigo minha irmã É você Pois já vou até ver quem consegue aqui Melvinha e Chunin E a minha namorada E essa tal de Belinha Que ela pediu pra filha Você tá namorando com a Barbie mesmo? Mais ou menos Até de rolo